Ainda na sessão extraordinária, foi aprovado o projeto da mesa diretora sobre limite salarial dos diretores da casa. O deputado Cláudio Meirelles criticou a matéria. É uma imoralidade. Eu, como parlamentar, me sinto envergonhado perante a opinião pública, que não concorda com isso. E eu não posso admitir. Quer ganhar 40 mil, vai prestar concurso, vai trabalhar em São Paulo, vai se especializar nos Estados Unidos, aí tudo bem. Vai lá e ganha 40. Agora, aqui, para ser diretor da Assembleia, não há necessidade de ter essa especialização toda, não. Um salário de 9 mil era salário mais do que suficiente para um diretor dessa casa. E pior, sem concurso público. Para ser diretor aqui na casa, meus amigos, basta ser amigo do presidente do Poder Legislativo. Isso é uma vergonha.